Vamos conversar agora, nesta manhã de sexta-feira, com o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, a PMA. Vamos conversar com o Tenente Coronel Matoso. A Polícia Militar Ambiental, Coronel, iniciou a fiscalização da Piracema no dia 5 de novembro, que se encerra agora dia 28 de fevereiro. Até agora, quantos pescadores foram presos e multas aplicadas? Bom dia, Matoso. Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. Esse ano aqui nós teremos a nossa Piracema até o dia 29 de fevereiro, né? E nós tivemos até esse momento aqui 42 pescadores que foram autuados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito flagrante por pesca predatória. E essas pessoas ainda responderão aí a uma ação de reparação de danos causada no meio ambiente. A ação é essa que nós encaminhamos os autos para o Ministério Público e esse vai iniciar essa ação aí de acordo com o caso. Nós tivemos aí também uma quantidade de 800 quilos de pescado apreendido até essa data, né? Não é um número assim tão elevado. A cada ano em torno de 2 mil quilos são apreendidos com pescado e em torno de 70, 80 pessoas praticam essas infrações. Então nós estamos com o número ainda abaixo daqueles anos anteriores. Mas o que tem acontecido nesses últimos anos? O peixe tem subido, Zil, isso é notório. Nós temos alguns locais onde nós monitoramos 24 horas por dia, no caso da Cachoeira do Sossego, aqui na região do Rochedo, onde é um ponto estratégico. Se nós não cuidarmos daquele ponto ali, o peixe acaba não subindo, né? E isso faz com que o cardume se concentre em determinadas localidades e algumas pessoas ainda insistem nessa prática de pesca predatória. E por conta disso, há necessidade aí de um acompanhamento constante nesse período de piracema para que nós possamos dar as condições ideais aí para que os peixes se reproduzam e nos anos seguintes aí nós tenhamos uma pescaria aí agradável para todos. Comandante, quais são as áreas hoje em Mato Grosso? Eu sou considerado de risco, né? Mais as áreas preferenciais dos pescadores. Olha, Sérgio, nós temos aqui no Estado alguns locais que existe uma concentração grande de pessoas e moradores, né? O caso do Rio Aquidauano, onde que vários moradores ali ainda tentam burlar a fiscalização, até porque o peixe tem um valor comercial alto atualmente, o peixe de rio, né? E nós temos ainda alguns outros locais, como a região de Pochim, onde que, pela distância, né? Pelas localidades ali onde que o peixe ele se concentra, que existe ainda uma ação predatória de alguns pescadores. E nós temos também a região do Rio Paraguai. O Rio Paraguai até porque nós temos ali, são interesses diferentes de países, né? Onde que alguns liberam alguns materiais que aqui no Brasil são proibidos, como é o caso da rede, né? E o peixe ele não tem identidade. Ele passa pelo Paraguai, assim como passa pela Bolívia e vem aqui até as cabeceiras dos nossos rios para desovar. E nessas regiões aí existe uma ação muito predatória, né? No nosso ponto de vista, na nossa legislação, o que dificulta aí, de certo ponto, a fiscalização e também até mesmo a subida desses peixes. Há muita, há uma campanha, o Brasil, você pode fazer uma campanha muito grande pela preservação do meio ambiente, o pés que solte, né? São campanhas... A Polícia Militar Ambiental tem sentido os efeitos dessa campanha no seu trabalho cotidiano? Sim, a educação ambiental, de uma forma geral, ela tem melhorado muito, né? Não é só essa campanha que é desenvolvida, mas vários órgãos têm esse tipo de trabalho e isso vem surtindo efeito. Com relação ainda a essas regiões aí, onde que a legislação, ela não atende os interesses do lado brasileiro, que é o caso do Rio Paraguai, isso também já foi colocado a nível nacional, quando da vinda da ministra Edelice Albati aqui, a então ministra da pesca, nós colocamos essa situação, o problema, como que ele ocorre na região do Rio Paraguai e a necessidade ali de um tratado que atenda tanto o Brasil quanto o Paraguai e principalmente o estado aqui de Mato Grosso do Sul, para que ele possa ser contemplado aí com uma ação direta do governo federal e que evite aí algum tipo de pesca nesse sentido. Mas tem melhorado muito, a população ela está muito mais consciente hoje. O contingente hoje da polícia militar ambiental é suficiente para atender o estado inteiro? Olha, Sérgio, hoje nós temos o efetivo nosso, nós divulgamos sem problema algum, nós temos hoje 360 policiais que atendem aqui todo o estado. Esses policiais militares lotados no batalhão ambiental, eles são treinados, capacitados para exercer esse trabalho, tanto é que os autos que são lavrados, eles geram todo esse processo, né? E nós investimos bastante na capacitação. Com relação a ser suficiente, hoje nós trabalhamos muito com a tecnologia. Então, o que era necessário para fazer uma fiscalização com relação a desmatamento, né? Antes nós levávamos dois, três dias para chegar no local, fazer a mensuração daquela área para poder aplicar uma multa ou então cobrar a responsabilidade por aquele dano. Hoje, com o sistema de censuramento remoto, isso aí acaba facilitando, isso aí você faz com meio dia de serviço, você acaba resolvendo. E nós temos ainda um outro dado interessante, que não é só a Polícia Militar Ambiental que fiscaliza o meio ambiente. Nós temos a Polícia Militar como um todo, né? Que também, numa barreira onde o policial, ele está fazendo um trabalho lá de prevenção a determinado crime, ele encontra lá alguma infração ambiental. E ele nos comunica, assim como a PRF, assim como a Polícia Civil, assim como o próprio Ministério Público, que também tem algumas ações nesse sentido. Então, são vários órgãos fiscalizando o meio ambiente. E isso acaba se traduzindo aí numa melhor fiscalização, porque não é só a PMA que faz esse trabalho. A gente, nós estamos hoje em janeiro, um verão bravo, muito quente e tal. Como é que está essa questão dos incêndios, os focos de incêndio em Mato Grosso Pessoal? A Polícia Militar se envolve nessa área, faz parte das atribuições da Polícia Militar na questão dos incêndios? Sim, a fiscalização e o apoio também. Hoje nós estamos com um incêndio florestal na região lá de Corumbá. Ontem, o oficial que comanda lá na nossa região, ele sobrevoou a área para ver a dimensão disso daí. Ele calcula em torno de 4 mil quilômetros quadrados que foram atingidos. É uma área relativamente grande. Está na divisa do Brasil com a Bolívia e nós fazemos esse monitoramento. A partir desse monitoramento, nós informamos os demais órgãos para que possa fazer uma força-tarefa no sentido de evitar que esse fogo chegue a determinados locais. Assim como esse que está ocorrendo nesse momento, nós temos outros focos aí que estão sendo monitorados. Nós não só monitoramos, como fiscalizamos também para imputar a responsabilidade com relação ao início desse fogo, porque existe aí a responsabilidade administrativa, criminal e cível também. Então, nós fazemos esse trabalho sim. É um trabalho que não é diretamente ligado, mas faz parte das nossas ações. São 7 horas e 44 minutos. Estamos conversando com o Tenente Coronel Matoso, ele que é comandante da Polícia Militar Ambiental. Bem, nós estamos chegando aí próximo do Carnaval. A Polícia Militar Ambiental, ela tem algum trabalho específico para essa época de Carnaval, principalmente nas cidades de Corumbá, Bonito, Jardim, Coxim, aqui da Oana, Porto, Murtinho e Miranda, Coronel? Sim. Esse ano aqui o Carnaval ocorrerá dentro do período da Piracema. Então, nós estaremos reforçando essas localidades. Para lembrar também que essas regiões, apesar de ter um efetivo fixo nesse período, nós disponibilizamos um efetivo aqui de Campo Grande para fazer esse trabalho de apoio. É um exemplo de Bonito, que recebe um grande número de turistas. E nós reforçamos esse apoio com o pessoal aqui de Campo Grande. Assim também nós fazemos com o Corumbá, Porto Murtinho, Coxim, que nessa época também existe um aumento de turistas na região. Então, já existe todo um planejamento estratégico que é feito a cada ano no sentido de reforçar essas áreas aí para enfrentar esse período de Carnaval, que é uma concentração bem maior de pessoas. E nessa época, com o número maior de pessoas próximos a esses rios, a essas cidades, a sujeira, como é que fica? O pessoal já tem a consciência, é consciente de que não pode jogar lixo nesses nossos rios ou ainda acontece muito isso, Matoso? Olha, Martins, tem melhorado bastante. Tem melhorado. Hoje, as crianças, principalmente, elas já vêm com essa educação de não jogar o papel fora do veículo, né? Já existe, assim, já sabem da consequência que aquilo dali vai causar, um pacote de biscoito que é jogado, que fica o cheiro, que fica o sal. Às vezes, um animal, se o veste, ele vai comer aquilo dali e vai acabar tendo um problema de saúde e assim por diante. Mas, ainda, nós temos algumas pessoas que não têm essa devida consciência, né? Essas pessoas aí, nós fazemos a orientação e quando ela é flagrada também, ela está passiva de autuação pela poluição causada no meio ambiente. Mas tem melhorado bastante. Nós acreditamos muito aí nas crianças nossas aqui e nós fazemos um trabalho a cada ano que atinge em torno de 20 mil estudantes. É um trabalho de educação ambiental com várias bases de trabalho, é um trabalho, assim, voltado para a conscientização e isso tem dado um retorno muito grande. Já passaram lá pelo nosso centro de educação ambiental em torno de 200 mil alunos durante esses 15 anos e isso tem dado um retorno positivo. Nós recebemos, às vezes, cartas, como nessa semana aqui, de um aluno de 9 anos que fez até um desenho, mandou como que ele gosta do meio ambiente e até querendo ser um policial ambiental no futuro, né? Isso com 9 anos. Então, como esse aluno aí, nós temos vários outros que acabam tendo essa consciência, acabam nos ajudando nesse trabalho de fiscalização, vamos dizer assim, até para que no futuro nós tenhamos aí uma geração bem mais consciente do que algumas que passaram. Pois é interessante essa formação, a disponibilidade. Como é que é a escola que deseja participar, que não conhece ainda esse trabalho, como é que deve proceder para chegar a essa aula de educação ambiental? Nós temos um trabalho itinerante, existe um ônibus que tem toda a estrutura, né? Que vai ao teatro de fantoches, o ciclo da água, alguns nós levamos o serpentário em parceria com a CDB, né? E vários outros núcleos de trabalho. Como que é feito isso daí? No interior, nós fazemos a agenda com as prefeituras para mobilizar os alunos para que nós tenhamos aí um número próximo de 100% dos estudantes. Aqui na capital, nós temos uma agenda que nós fazemos lá na nossa unidade, através do 3314-4920 ou 3314-4930, onde nós fazemos esse trabalho já durante todo o ano. E essa agenda, ela é feita já no início do ano, já até o mês de dezembro. E no interior, como nós falamos aí, nós já deixamos algumas ações agendadas, né? De acordo com as épocas. Nós teremos Ribas do Rio Pardo agora, no mês de março. Nós teremos outras cidades do interior que já são agendadas para esse trabalho. Nós estávamos falando a respeito de conscientização. E aí você falou, mas 42 pescadores foram autuados. Na época da Piracema, o governo paga um salário mínimo para o pescador profissional. E mesmo assim, ainda existem alguns pescadores que na época da Piracema, não estão obedecendo esse período, Matoso. E uma outra pergunta. Esse pescador profissional, quando flagrado, ele perde esse valor que ele recebe do governo? Sim, ali são duas perguntas. A primeira, que nesse número de 42, não é assim um número tão elevado em relação à quantidade de pessoas que nós temos que vão aqui na beira dos rios. Mas, nesse número também, existem pescadores profissionais e pescadores amadores. Aquelas pessoas que vão se aventurar, umas que desconhecem a legislação e assim por diante. Com relação ao pescador profissional que é autuado, nós mandamos esse auto para a Secretaria do Meio Ambiente. Depois de julgado o auto, a carteira profissional dele é suspensa, existe uma previsão legal para isso. E nós mandamos também, em alguns casos, para a Secretaria de Agricultura e Pesca. No caso, ela vai, agora Ministério, agora o que ela faz? Ela retira também esses benefícios e suspende essa carteira de pesca para essa pessoa que foi um infrator nesse período. Bem, e já está liberada a pesca esportiva, o Pesca Sols? Sim, na Calha do Rio Paraguai já está liberada. É uma experiência que o Estado vem fazendo e tem dado um bom retorno. Existe também aí uma predisposição do Estado em limitar a pesca de algum exemplar, no caso seria o dourado, né? Já existe um trabalho que vem sendo feito, uma pesquisa, para ver se deixa esse peixe somente como uma pesca amadora esportiva na modalidade Pesca Sols. Possivelmente, não sabemos ainda se vamos conseguir implantar esse ano, mas é uma tendência aí para que no futuro nós tenhamos essa modalidade bem ampliada. Existe aqui no nosso Estado algum rio que não pode pescar de maneira nenhuma, ou seja, independente do mês, se está no período de Piracema ou não, o pescador não pode chegar aí para pescar? Sim, nós temos vários. Nós temos o Obobral, Vermelho, nós temos o Rio Salobra, nós temos o Rio Negro também. São localidades onde a pesca é limitada. Nós temos ainda outros aqui no Estado. A pessoa que tem dúvida, o que nós aconselhamos? Antes dele ir para a barranca do rio, que ele passe no poço da Polícia Militar Ambiental, onde nós temos lá toda uma cartilha informativa, o manual do pescador, ensina até, o pescador a dar um nó, mas um nó no bom sentido, não um nó na fiscalização. Então, é justamente para que a pessoa consiga fazer uma pesca de uma forma agradável, que tenha na pesca o seu lazer, e isso lhe transforme no futuro em alguma situação que acabe até deixando até o pescador bem constrangido, porque ele é conduzido para a delegacia, ele tem que pagar uma multa, ele é preso, a pena vai de uma a três anos, em alguns casos pode chegar até cinco anos. Então, é uma situação bem constrangedora para o infrator. Então, que essa pessoa realmente se oriente antes de ir até o rio e respeite esse período, principalmente para quem gosta de pescar, porque a piracema é uma necessidade do peixe, não é nem um luxo. E o turista, aquele que vem de outro estado, na Mato Grosso do Sul, quando a pesca está liberada, ele é um turista bastante tranquilo, que respeita as leis do estado, que quando tem fiscalização, porque quando se fala em fiscalização, independente se é da Polícia Militar Ambiental, da Polícia Militar, Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, as pessoas, o turista, quando vem, quando é fiscalizado, é tranquilo? Nós podemos dizer que os turistas que vêm a Mato Grosso do Sul gostam do nosso estado e respeitam as nossas leis, Maturso? Sim, o que tem acontecido? Historicamente, eu posso falar de 17 anos para cá, quando nós começamos esse trabalho na Polícia Militar Ambiental, nós acompanhamos o perfil do turista. E o estado, ele acabou selecionando o turista que vem aqui, através do quê? Através da carteira de pesca, que é uma exigência, através da diminuição da cota, porque antes nós tínhamos aí 30 quilos mais no exemplar, hoje é 10 quilos mais no exemplar. Então, acabou selecionando esse turista. Quem vem para cá, na realidade, o que ele gasta é muito maior do que se ele comprasse esse peixe aqui e levasse até o seu estado. Então, ele busca o seu lazer e ele gasta bastante com isso. Então, acabou selecionando e isso tem melhorado. As pessoas que vêm aqui, elas não estão tão preocupadas com a captura do peixe. Eles querem, sim, o peixe para comer. Agora, a grande maioria, nem levar o peixe mais, tem esse interesse. Alguns, nós acompanhamos no serviço de lacre que nós fazemos, eles querem levar um para fazer lá com seus familiares, mas já perdeu aquela finalidade de levar um quantitativo grande para tirar o valor da pescaria, como nós vimos no passado. Pessoas que levavam um freezer cheio de peixe e na fiscalização eles diziam que era para tirar um pouco do prejuízo que eles tiveram ou do gasto que eles tiveram. Então, isso tem melhorado. A pessoa que vem com a finalidade de gastar mais e usufruir mais acaba não trazendo tanto problema para a fiscalização. Meu Deus, Coronel Matosso, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre da FM Capital. Desejar a você um ótimo trabalho frente à Polícia Militar e Ambiental do nosso Estado. Leve um abraço de todos da equipe Tribuna Livre, as pessoas que ali trabalham com você, que apoiam, dão suporte. E esperamos que a população, cada dia mais, tome cuidado, porque a gente fala sempre de meio ambiente e o meio ambiente realmente é bastante importante. que você, você que viaja sempre pelo nosso Estado, possa cuidar, ajudar a cuidar. Muito obrigado, viu, Matosso, pela sua participação. Nós que agradecemos. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.